A oferta especial de hoje é para você que está procurando aquele carro utilitário, uma caminhonete, para você pôr sua família para passear, viajar, S10 LTZ 2.4 Flex 2013 por apenas R$ 88,900. Então você procurou um carro de qualidade, precisou de financiamento, financiamos em até 60 vezes, cartão de crédito em até 24 vezes e ainda aceitamos consórcio contemplado. Então, precisou de um carro bom? Vem para esse Top Car porque aqui a sua satisfação é o nosso sucesso. Vem!